Boa tarde amigos das redes sociais, de todos os meios de comunicação, dos quais estão ligados a minha pessoa e ao canal da Espinola Imóveis. Agora, dando sequência ao projeto Parques e Praças de Torres, faltava ainda essa praça aqui, essa praça do centro, é a praça 15 de novembro, ela está localizada aqui, entre os edifícios aqui, o panorâmico, o camelódromo logo ali, os correios aqui, essa seringueira centenária aqui, muito antiga, ela faz uma sombra maravilhosa aqui e vamos fazendo toda a volta aqui, essa praça segue até o outro lado da avenida ali, aqui é meio avenida, meio rua aqui, começa aqui a rua 15 de novembro, que leva o nome da praça aqui, essa praça central, e dali pra lá, daqueles pontos, a árvore pra lá um pouquinho, onde começa a avenida Barão do Rio Branco. Então, vamos focar na praça, a praça 15 é bem no centro da cidade de Torres, logo ali na ponta do Banco do Brasil, e aqui o Dunas, o antigo Dunas, agora The Rose Hotel, aqui pra vocês conhecerem bem o lugar aqui, lá adiante ao Banco do Sul. Então tem os edifícios aqui, os hotéis, os bancos, os comércios da volta aqui, é muito legal, essa praça é fantástica, ela tem uma sombra maravilhosa, e aqui no verão é onde acontecem os shows, as apresentações, e tem aquele anfiteatro ali, e essa praça foi adotada há um tempo pelos comerciantes aqui da volta, agora eu já não sei mais como tá não, mas ela vai ser toda repaginada pela prefeitura municipal, o prefeito vem fazendo realmente obras maravilhosas pra nossa cidade, essa aqui é uma delas que ele vai fazer aqui, vai deixar essa praça totalmente nos dois sentidos, acho que daquele lado de lá, isso aqui, é totalmente repaginada, toda nova, e você vai ter tudo isso aqui cada vez mais confortável, e mais, assim bem como outros pontos da cidade que a nossa administração municipal vem dando um carinho, dando um trato, e aqui ela vai realmente te esperar sempre. Então, como sempre falo, eu sou o Juarez Espíndola, e aqui estou na Praça 15, gravando mais uma praça do projeto Parques e Praças de Torres. Eu atendo você aqui em Torres, como corretor de imóveis na rua Júlio de Catilhos, 365 na loja 7, o nosso fone é o 51-362-629-00, e o nosso site é espíndolaimóveis.com. Então, muito obrigado, aqui, acho que essa aqui deve ser a última praça agora, se faltar mais alguma eu também vou e eu gravo. Valeu gente, muito obrigado, até a próxima, tchau! Valeu! 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 Valeu!